Olha, com alegria nós iniciamos este momento de fé neste primeiro dia do ano de 2021. Hoje, 1º de janeiro, feliz ano novo para você e para a sua família. Esperamos que este ano novo seja um ano de muitas realizações, seja um ano também de você andar com a vida nova na presença do Senhor nosso Deus. E você pode fazer isto se você encontrar em Cristo a salvação para a sua alma, porque Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Talvez você esteja precisando de conselho para o ano novo que está iniciando. Eu te sugiro que você não busque este conselho em qualquer outra fonte que não seja na pessoa de Jesus Cristo. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Passam os anos, passam os séculos, Jesus continua sendo o Senhor dos senhores, Ele continua sendo o nosso maravilhoso conselheiro. O profeta Isaías, conhecido como um profeta messiânico ou o profeta messiânico, por falar da pessoa de Jesus, ele é assim conhecido porque ele abriu as cortinas do tempo e mostrou com grande clareza a identidade do Filho de Deus. Estamos iniciando mais um ano novo e as cortinas do tempo se abrem sobre nós. Mas a verdadeira cortina do tempo se abriu quando Jesus, o Filho de Deus, rompeu com a eternidade para vir habitar no tempo, habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus foi apresentado pelo profeta Isaías como o maravilhoso conselheiro. Talvez você esteja iniciando este ano precisando de bons conselhos. Então, pegue a sua Bíblia, abra nos Evangelhos e você vai encontrar ali a pessoa de Jesus como um maravilhoso conselheiro para a sua alma, para a sua família. Mas ele é também Deus forte. Se você estiver precisando de proteção neste ano novo, não corra atrás de qualquer coisa misteriosa. Mas olhe para Jesus. Ele é Deus forte. Ele pode proteger a sua vida, da sua família. Ele pode proteger a sua casa, a sua alma. Ele é o Pai da eternidade. Se você quer conhecer alguma coisa do tempo, eu convido você para ir a Jesus, porque Ele é o Pai da eternidade. Ele vai te mostrar a verdadeira realidade do tempo. Ele diz que quem crê em mim tem a vida eterna. O projeto dEle para a sua vida é um projeto de vida eterna. Ele é o Pai da eternidade. Ele pode te dar a vida eterna. Se você está começando este ano novo, com algumas confusões na sua vida, Ele é o Príncipe da Paz. Você precisa de ir a Cristo. Ele é o Príncipe da Paz. Só Ele pode trazer paz ao seu coração e ao coração da sua família. Jesus é o Príncipe da Paz. Então, Jesus é maravilhoso conselheiro, porque as suas palavras são espírito e são vida. Todo aquele que ouve as palavras de Jesus e nele crê, tem a vida eterna. Por isso que Jesus é o maravilhoso conselheiro, porque os aflitos encontram nele uma fonte inesgotável de paz, de alegria, de entendimento. O enfermo encontra nele cura. O perdido encontra nele o caminho de volta para Deus. Talvez você se perdeu na sua jornada. Jesus é o único que pode te mostrar o caminho de volta para Deus. Começa este ano novo andando com Cristo, andando na presença do Senhor Jesus Cristo. Jesus é maravilhoso conselheiro, porque Ele restaura os caídos. Ele devolve a esperança aos que vivem atormentados pelo pecado, pela culpa e pelo medo. Por intermédio de seu poder, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os mortos ressuscitam. Suas palavras quebram os endurecidos de coração e restaura os quebrantados de espírito. Se você está começando este ano novo, precisando de um fortalecimento para a sua alma, é na pessoa de Jesus Cristo que você vai encontrar. Seus ensinos iluminam a mente mais escura e incrédula possível. Suas obras manifestam o seu excelente poder. Jesus é maravilhoso conselheiro, porque seu ensino foi exemplificado pela sua própria vida. Jesus não ensinou nada que ele próprio não viveu. Sua vida foi avalista das suas palavras. Pregou com sabedoria e com poder. Falou aos ouvidos e também aos olhos. Pregou e demonstrou o que pregava. Agora mesmo ele tem uma esperança para a sua alma. E agora mesmo ele pode restaurar a sua alma aflita, curar as suas feridas e fazer tudo novo em sua vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Comece este ano novo com uma vida nova. E para começar o ano novo com a vida nova, você precisa de arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, como o único Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. Assim você poderá começar o ano novo com vida nova. Que Deus abençoe você e a sua família neste ano novo. E nós vamos pedir as bênçãos de Deus sobre a sua casa. Senhor Deus, abençoe os nossos ouvintes neste ano novo que se inicie. Abençoe dando a eles uma nova vida. E que eles possam ter no Senhor a esperança que a sua alma precisa para este ano que se inicia. Oramos assim pedindo a tua bênção pela vida dos nossos ouvintes nesta manhã. E oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e um feliz ano novo para você e a sua casa.